Você pode adicionar os resultados do cálculo na memória independente ou dela subtrair esses mesmos resultados. Por exemplo, para adicionar o resultado de 10 vezes 5 a M, eu posso simplesmente apertar o botão M+, que vai somar esses valores à memória independente. Assim, o valor de M agora é 50. Mas eu também posso subtrair valores de M. Por exemplo, vou subtrair 10 mais 5 de M. Então, eu venho aqui no botão Shift para acessar a função M-, subtrair o valor 15 de 50. Como eu vou consultar esse valor da memória independente? Pressiono o botão RCL e o botão de M. M igual a 35. Eu também posso consultar o valor dessa variável de outra forma, como se eu fosse utilizar essa variável M em um cálculo. Vamos lá. M está indicada por essa letra M cor-de-rosa aqui. Então, eu pressiono α, M, igual. Da mesma maneira, eu posso utilizar M para um cálculo qualquer. Por exemplo, eu vou multiplicar M por 10. α, M, vezes 10. Agora eu quero apagar o valor da variável M. Lembrando que a indicação M só vai aparecer se o valor armazenado na variável M for diferente de 0. Porque o valor padrão de todas as variáveis é 0. Então, eu posso simplesmente atribuir 0 à variável 0, shift, é esse é L. Vai ficar aqui indicado na tela STO, que é a função STORE, que é de armazenamento. Então, eu vou atribuir 0 à variável M. 0 foi atribuído a M. Posso comprovar isso da seguinte maneira. É esse é L, M, M igual a 0. Também posso armazenar um valor nessa variável e apagar de outra maneira. Aqui, no shift, mode, vou ter a função MCL, que apaga os valores de todas as variáveis, incluindo o da memória independente. Pressiono o botão 1, memory clear, pressiono o igual, confirmei. Agora eu já não tenho mais o M aqui indicado na tela. Posso confirmar também aqui, RCL, M, M igual a 0. Assim como todas as outras variáveis. A igual a 0, B igual a 0, e por aí vai. E aí, já sabia usar a memória independente? Responde aí nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu!